Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês, né? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho, deixa o joinha e venha fazer parte desta família. Isso. Pessoal, hoje a gente resolveu trazer para vocês uma outra receita facinho, né meu bem? Facinho e barato. Muito facinho, muito barato. Quer ganhar um dinheirinho? Quer ganhar um dinheirinho extra? Então assistam esse vídeo até o final para vocês verem como fazer essa receita fácil, fácil. Eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, vocês vão ganhar um dinheirinho extra, né meu bem? Vamos ganhar um dinheirinho e sem falar que é muito fácil e é muito barato, né? Baratinho, tá certo? Vamos lá? Barato. Então vamos lá, pega lá para nós. Aqui nós temos, ó, 200 gramas de queijo... Mussarela. 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 Isso. Nós temos aqui 200 gramas de... Linguiça defumada. Linguiça defumada calabresa. Calabresa, né? A famosa calabresa. A famosa calabresa. Aqui nós temos mais de 200 gramas de... Apresuntado. Apresuntado, né? Orégano. Orégano. E a massinha. Essa aqui é o nosso molho, né pessoal? E aqui, ó, né? A gente já fez aqui, é... Lembra, meu irmão? Vocês estão lembrados? Pode pegar e para mostrar. Vocês estão lembrados daquele vídeo que nós fizemos, né? Nós fizemos um vídeo lá atrás, como a gente já tinha umas massas aqui prontas, lembra bem que a gente sempre está fazendo essa coisa. A gente vai deixar aqui para vocês, aquele vídeo do pãozinho, na onde que a gente está ensinando a fazer essa massa. É, ela fica muito boa. Aí você leva com plástico para a geladeira. E pode deixar ela lá. Ela fica... Ela não fica tão seca. Isso. Né? Ó. Pode deixar ela lá. Você pode dar ela com o copo, do jeito que a gente ensina lá na massa do pãozinho, tá? E aí, põe ela na geladeira para guardar, para você estar fazendo essas pizzazinhas. Sem falar, teve um outro vídeo que a gente não vai deixar no card, mas vocês voltam atrás e vão assistindo também. Já vai deixar também, esse no card também. Um que a minha esposa foi fazer... Foi um stories de pizza. É. Ela foi fazer uma pizza, né? Dessa mais pequena. A gente fez a câmera e ela foi fazendo. Acabou não dando certo, né? É. Mas depois ela fez e deu certo, tá? Então a gente está aqui, ó. Já está preparado, né? E a gente vai estar mostrando para vocês, a partir de agora, como fazer essas mini pizzas para você estar ganhando um dinheirinho extra, tá? Está certo? Então vamos lá. Valeu. E eu vou virar, eu vou, peço licença a vocês, que eu vou dar uma girada na câmera para virar para baixo, para ficar bem fácil para vocês verem como que é facinho fazer essa mini pizza. Facinho, tá? Vou virar um pouquinho, meu bem. Você vai ajudando a olhar aí, tá? A posição aí. Tá bom. Acho que vou virar mais um pouquinho, meu bem. Tá bom. Tá bom. Olha aí. Tá bom? Tá. Tá bom um pouquinho assim, o pessoal vê, né? Aham. Vou botar um pouquinho. Olha um minuto, pessoal. Tá bom assim? Tá. Vamos ver a tábua, né? É. Beleza. Agora nós vamos mostrar, nós vamos mostrar fazendo. Mostrar só fazendo, tá, pessoal? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma pizza, né? Vou colocar aqui na tábua, viu, pessoal? Se quiser usar a mesa, a mãozinha nossa está bem higienizada, como sempre, hein? Aham. Vamos pegar o oito de tomate. Isso. Vai olhar o que você fazer. Facinho. Facinho, meu bem. Pode fazer? Pode. Pode fazer. Pode esparmar. Se quiser usar as fadas. As fadas vai ser limpa depois. Pra gente. Tem que ver. Gostoso, prático e barato. Não, isso aqui é facinho. Qualquer um faz. Só não vou falar criança, né? Porque criança a gente não deixa mexer na cozinha, né, meu bem? Não, não, não. É. Passa um pouquinho de molho. Vai ter muito. Tá? Depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma fatia de queijo mussarela. Né, meu bem? É. Depois, pra você, a mussarela, põe uma rodelinha assim, bem rodeladinha assim, mais aberta um pouquinho, sabe? Senão não é carbina. Isso. Bem bonitinho, rodeladinho assim. Mais, peraí. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. É, mais. Mineiro gosta de queijo e linguiça, né, pessoal? É queijo e, aí, bacana. Vamos embora. E agora, uma fatia não, que é presunto, né? Presuntado. Isso. Isso aí. Não, não, virado, contrário. Isso. Você põe uma do jeito e a outra do jeito. Agora, uma fatia de queijo. Você não colocou, não? Não, mas outra por cima. Ah, tá. Você gosta de queijo, meu bem. Isso. Agora, mais, é, ó. Mais linguiça em calabrilo. Aí, já não tirou o plásticozinho? Porque a gente adora os plásticos, entendeu, meu bem? É. Eu gosto demais, eu sei. Também. Ó. Faz massa, hein? Mas a gente precisa de abrir aqui e botar no meio. Pra mostrar pro pessoal. Isso. Isso. Agora, pra finalizar, aquele toque de pizza, um pouquinho de orégano. É isso. Gente. O que vocês acham? Agora, mostra lá, meu bem. Pode levar pra casa, isso mesmo. Maravilhoso. Olha aí pra vocês verem. Olha aí pra vocês verem. Olha aí um pouquinho pra vocês verem. Olha. Mini pizza do Maurinho da Silvana. Com a massa nossa. Isso. Vamos fazer mais um? Vamos. Vamos fazer mais um. Agora essa aqui. Isso. Isso. A espátula pra pegar, né? Leva. Mostra lá. Mostra lá. Olha, gente. Olha aí, pessoal. Ó. Segurando com a espátula, tá? Isso. Gente. A espátula é assar. Isso. Olha aí pra vocês verem. Olha que bacana, né? Vamos fazer mais uma? Vamos. Olha. Mesma coisa, viu, pessoal? Mesmo processo. Tá? Lembrando que não tem truque, tá? Isso aqui é coisa simples mesmo pra vocês estar fazendo aí na casa de vocês. Simplicidade que vai dar um dinheirinho pra vocês. Só seguir o passo a passo. Só seguir o passo a passo. Né, meu amigo? É. Bem, esse espátula aqui, eu acho que ela é uma beleza pra participar, mas... Não, deixa ela só pra tirar. Não, né? Só pra tirar aqui a pizza daí, né? Senão suja muito, né? Lembrando que isso aqui não suja nada, né? E agora? O queijo. Mesmo processo, né? Queijo. Agora, não? Saléu, né? A linguiça? É, saléu fica recheada, meus amores. Vai. Muito gostosa. Vamos ver. Pronto. Agora aqui, ó. Aqui, ó. Isto. Nessa aqui, agora vamos fazer diferente. Isso. Aí. Agora, o que você vai fazer? Mais uma dessa aqui, ó. Agora uma dessa aqui diferente, tá? Vai faltar só uma fatia por cima. Tá? Isso. Aí você faz do mesmo jeito. Com cinco. Do mesmo jeitinho. E aí, pessoal. O que vocês estão achando? Tá? Estão gostando das nossas receitas? Se tiver, pessoal. Entra no nosso vídeo aí, tá? Assiste o vídeo até o final. Deixe nos comentários. O que vocês estão achando? E agora? Vai o queijo. Se estão gostando, né? Se estão gostando das nossas receitas. Sabe? A gente faz o coração para você. Se inscreve no canal. Deixe o joinha para nós. Né, meu bem? Não. Não. O que você gosta é para o tabulé. Ah, isso. Porque essa é diferente. Ok? Maravilha. Isso. Mostra lá, pessoal. Você vai tirar aqui, né? Aí. Essa aqui é outro sabor. Essa vai ser sabor calabresa. Isso. Já, já a gente volta, né? Certo, pessoal? Vocês já viram como fazer? A gente vai voltar já, já. Com todas prontas para vocês. Tá certo? Só um minutinho. Ai, que delícia. Ai. Não, não é comer ainda não. Não, não é comer ainda não. A gente quer mostrar para vocês quantos que renderam, né? A gente fez 11, né? É. Aqui, ó. Três. Mais três. Mostra, assim. Mais quatro. Quatro. E mais uma que eu tenho no maior cantinho. Com mais uma. Nós vamos no maior cantinho para ela, porém mesmo, né? E aí. O que vocês estão achando? Tá? Vocês acham que é difícil? Claro que não é, né, pessoal? É. É muito facinho, meu bem. Fazer. Qualquer um faz, pessoal. Sem falar que é barato. Tá? É baratinha essa receita aqui, tá bom? E aí, a gente quer pedir a vocês de coração, entra no nosso vídeo, você está chegando que não são inscritos ao nosso canal, né? Entra lá de coração, se inscreva no nosso canal, deixa o joinha para nós, ativa o sininho, dedinho do sininho lá, tá certo? E a gente agradece o coração. Com certeza. Tá bom? Bora lá assar isso aí? Bora assar. Vamos assar? Quantos graus? Então, vamos botar lá 180, né? 180 graus. Aqui, essa pizza aqui, ela é rar? 5 minutos. É. 5 minutinhos, tá? E a gente já volta para estar mostrando para vocês como é que ficou essa delícia depois de assar, tá bom? Sem falar, pessoal, que vocês vão faturar um dinheirinho, tá? Faz aí para vocês verem, faz para vocês verem e põe para vender. Tá certo? E uma pizza dessa aqui, ó, mole, mole. Pode vender ela por R$3,00, R$3,50. Mole, mole. Viu, meu bem? Não vai ganhar dinheiro? Vai. Vai ganhar dinheiro. Se você pegar aqui, ó, 11 pizzas dessa aqui, vai dar R$38,50. É. R$38,50, quase R$40,00, sem falar que eu gastei aqui, R$10,00. Isso. Já pensou? Quantos anos no lugar? Tá certo? A gente já deixa essa dica aí para vocês. A gente já volta para mostrar como é que ficou. Só um minuto. Aí, meus amores, ó, pizza assada. Gente, olha que delícia. Muito bonito, muito gostoso. Ó, lindo, maravilhoso. Isso. Tá um pouquinho quente ainda, né? Ah, esse aqui tá quente. Dá só uma cingadinha. Olha. Deixa eu ver. Tá bem quente. A mão de olho é mais grossa, né, pessoal? Olha aí pra vocês verem. Tá? Tá lembrado do que eu falei, né? Faz aí pra vocês ganharem um dinheirinho, tá? Tá certo? Ó. E tem mão de tabuleira ali assando, né? Mas a tabuleira acaba na sala. E a companheira de sempre. Lembrando que o nosso forno está só com a tabuleira, né? É. Aqui, ó, cafézinho sai em fumaça. Isso. Servido, meus amores. Você que corta ou você que corta? Deixa eu cortar. Deixa eu chegar aqui. Deixa eu cortar. Vou cortar aqui pra só experimentar, né? É. Gente, como um... Então, um cheiro maravilhoso. Só lembrando que a gente preferiu não colocar tomate hoje, né, meu bem? Não. A gente preferiu não colocar tomate hoje. Porque essa aqui é diferente daquela pequenininha que nós fizemos. É. A outra pequenininha tinha tomate, né, meu bem? Tinha. Essa aqui a gente preferiu não colocar tomate. Tá certo? Aí fica a gosto de vocês. Se quiser colocar tomate, se quiser colocar pimenta do reino, se quiser colocar o que vocês quiserem. Se quiser achar que der, use a criatividade de vocês. Que beldade. Olha. Beleza, né? Ó. Então, cheiro. Pode comer isso aí. Eu vou pegar aquele lá. Pode pegar esse aí que eu vou pegar o outro. Isso. Vamos experimentar, né? Vamos ver lá. Olha. Cheiro. Olha isso. Estou pegando esse aqui, meu bem? Hum. 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 Servir, meus amores. Olha. Hum. 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 Que delícia. Ótimo. Nosso Deus. Hum. Hum. Muito bom. Hum. Hum. Delicioso. Hum. Que maravilha. Faz na casa de vocês. Isso. Vamos a deixar no vídeo aqui, né? Hum. Hum. Você está aprendendo a fazer a massinha. Enrola ela no plástico de sufilme. Só uma delícia. Guarda ela. Está à vontade de comer uma pizza. A pizza está tão cara no mercado. Então a gente faz em casa. Hum. Hum. E fica uma verdadeira delícia. Olha. Maravilhoso. Hum. Muito gostoso. Olha. Aqui em casa. Sempre que a gente pode, né? A gente faz, né? A gente faz pizza aqui quase que direto, né? Aí, faça isso que a gente está falando com vocês, né? Do mesmo jeito que a gente falou, que vocês vão ver que é fácil. Outra coisa. Aprendam a guardar a massa. Faz uma quantidade maior para vocês estar guardando, né? Porque na hora que for fazer outras pizzas, aí não precisa estar preparando a massa. Você já modela ela no copo. A gente vai deixar lá onde é que a gente falou no card, né? Para vocês a massa do pãozinho. Como fazer essa massa. Faz assim, faz assim. Está certo? E aí, a gente vai despedindo de vocês com aquele abraço, né? Que a gente sempre deixa para vocês, meu bem. Um abraço carinhoso do canal. Meu bem, tá com a boca cheia. Gostou? Gostoso, né? É muito gostoso. Você fala, eu desconheço uma pessoa que não gosta de pizza, né? Todo mundo gosta de pizza. Está certo? Aí, você que está chegando também, meu bem. Está chegando no nosso canal, seja bem-vindo. Está gostando dos nossos conteúdos? Se inscreve no canal, né? Para você, é muito facinho. Vai lá, né? O dedinho lá. Clica lá para nós. Ativa o sininho. Para você estar recebendo todas as notificações, né? Assim que a gente postar um vídeo novo, vocês vão ser os primeiros a ser notificados pelo YouTube. Está certo? E a gente agradece de coração ao nosso público, né? Que são inscritos, que não são inscritos, que estão gostando dos vídeos. Está certo? Ó, vem para cá. Vem para cá, nos ajudar. Está certo? Fazer o canal crescer. Isso é o que nós queremos. Está certo? Eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? Que Deus venha abençoar nós todos. Isso. Nós e vocês. E vem fazer parte da nossa família. Isso aí. Está bom? Vamos, ó. Bora lá, família. Isso. Está bom? E eu quero deixar o meu beijo, meu abraço, o meu agradecimento a todos. Pessoal, grande abraço de novo para vocês, tá? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus não deixe faltar nada nessa casa. Em todas as áreas. Para vocês. Está certo? Um grande abraço. E a gente espera vocês, tá? No próximo vídeo. No próximo vídeo. No próximo vídeo a gente está esperando vocês, tá? Beijo. Esse é o compromisso que eu acho com vocês. Certo? Então, obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau.